Devemos exercer o nosso ensinamento, o que o Senhor nos ensinou, a mansidão. Mas é muito difícil, né, amados? É muito difícil o dia a dia, a rotina, o trânsito, o local onde nós trabalhamos, às vezes o mantenamento da nossa família. É muito difícil você se manter em silêncio e mesmo que te filam, que te ofendam, que façam algo que te machuca, mesmo que façam algo que mexe com a tua índole, com a tua moral, você fala, eu enfermo nas mãos de Deus. E temos passado dias que nós temos visto isso, que o inimigo não cessa em fazer tentativas para que nós venhamos pecar junto ao nosso Deus. Mas eu, o Senhor, vim dessa palavra nessa manhã, para que eu entenda que o falar é pouco. Quanto menos a gente falar, menos a gente peca. Quanto mais a gente ouvir a voz do Senhor, quanto mais a gente ouvir os louvores, ler a palavra, e menos falar, a gente peca menos. Eu tenho aprendido isso. Eu quero contar aqui também com a gente.